Eu já tenho dito que a pergunta que mais me fazem é sobre o sequestro. A pessoa se encontra comigo e fala, eu sigo só, se o sequestro, eu tô cansado de responder essa pergunta. Sequestro é pra mim o show do milhão. Só que o Fernando não comprou a revista. Não comprou a revista e foi logo apelando, foi logo apelando pras cartas. Mandou a primeira carta, que o Datena leu toda ela lá na TV Record. Aí mandou mais a segunda carta, mandou mais a terceira carta, não tinha mais carta pra mandar. Ah, ele apelou pras universitárias, da minha filha que era universitária, mas duas universitárias estava com ele. Aí não tinha mais universitárias pra ele apelar, ele apelou pros pulos. Deu o primeiro pulo na minha casa, deu o segundo em Alphaville e deu o terceiro na minha casa de novo. Aí tava com meio milhão, tava com meio milhão na mão, foi arriscar tudo, perdeu tudo. Agora outra pergunta que me fazem, mas escuta aqui, por que você chamou o governador do estado? O que foi que houve? Ah, é claro, o Fernando, o sequestrador, ficaram perto de mim dizendo, eu quero o Alphaville, eu quero o Alphaville, eu quero o Alphaville. Eu penso que ele não vai te dar o Alphaville, e eu tenho o Alphaville. Obrigado.